Ei, galera! Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal relembrando as novelas mais curtas da história do Vale a Pena Ver de Novo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição, para depois desse vídeo você ir lá e conferir. Mas hoje, ao contrário delas, vamos relembrar as novelas mais longas já exibidas nas tardes da Rede Globo. Senhora do Destino, escrita por Agnaldo Silva, novela original do horário das oito, exibida entre 2004 e 2005, teve em sua primeira exibição 221 capítulos e registrou média geral de audiência 50,46 pontos com sua exibição. A trama já foi reprisada duas vezes dentro do Vale a Pena Ver de Novo, mas foi na segunda reprise em 2017 que a novela se tornou a mais longa em números de capítulos da história do Vale a Pena Ver de Novo, pois ela contou com 195 capítulos, ou seja, 26 capítulos a menos que a sua exibição inédita. E essa reprise marcou média geral de 17,97 de audiência. Caminho das Índias, escrita por Glória Pérez, trama também do Horário Nobre em 2009, teve 203 capítulos em sua exibição inédita e registrou média geral de 38,59 pontos de audiência. Foi reprisada dentro do Vale a Pena Ver de Novo entre 2015 e 2016 e contou com 180 capítulos, 23 a menos que o original, e marcou média geral com sua exibição de 14,16 pontos. Plumas e Paites, escrita por Cassiano Gabos Mendes, novela do Horário das Sete entre 1980 e 1981, teve ao todo 191 capítulos, e marcou média geral de sua exibição de 46,55 pontos. Foi reprisada em 1983, teve 16 capítulos a menos que a sua primeira exibição, totalizando assim 175 capítulos no Vale a Pena Ver de Novo. E essa reprise marcou média geral de 19,75 pontos de audiência. O clone, escrita por Gloria Pérez, novela de sucesso entre 2001 e 2002, do Horário das Oito, exibiu 221 capítulos inéditos, e cravou 46,78 pontos de audiência em sua média geral de exibição. Enquanto sua reprise em 2011 contou com 175 capítulos, sendo 46 a menos que a exibição inédita, e totalizando 16,90 pontos de audiência com sua exibição nas tardes da Globo. Vale destacar que a partir do dia 4 de outubro, a novela O Clone volta pela segunda vez dentro do Vale a Pena Ver de Novo. Já podem fazer as suas apostas de quantos capítulos vocês acham que serão exibidos nessa nova reprise da novela. Belíssima, escrita por Silvio de Abreu, mais uma trama original das oito, exibida entre 2005 e 2006, trouxe em sua exibição original 209 capítulos, e marcou 48,42 pontos de audiência com sua exibição inédita. Já sua reprise entre 2018 e 2019 contou com 161 capítulos, sendo 48 a menos que a primeira exibição, e marcou média geral de 13,71 pontos dentro do Vale a Pena Ver de Novo. A Avenida Brasil, escrita por João Emanuel Carneiro, novela do horário nobre em 2012, apresentou 179 capítulos inéditos, registrou 38,71 pontos de audiência em sua média geral de exibição. E no Vale a Pena Ver de Novo, a novela foi reprisada entre 2019 e 2020, e sua reprise contou com 149 capítulos, sendo 30 a menos que o original, e dando a trama 18,80 em média geral de audiência. Cheias de Charme, escrita por Felipe Miguez e Isabel de Oliveira, outra trama muito bem sucedida em sua exibição original no horário das sete, também em 2012, a novela da Zem Preguetes exibiu em sua primeira vez 143 capítulos, e trouxe ao folhetim a marca de 30,05 pontos em média geral de audiência. A novela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo entre 2016 e 2017, contou com 132 capítulos, apenas 11 a menos que sua primeira vez, o que proporcionou a trama a marca de 16,71 pontos em sua média geral da reprise. Claro que devemos levar em conta que hoje em dia, o tempo de exibição de um capítulo dentro do Vale a Pena Ver de Novo, é bem maior que a primeira exibição das tramas. Isso fica bem claro quando destacamos Cheias de Charme, que teve quase o mesmo número de capítulos que a sua exibição inédita em 2012. E por ter um tempo de exibição maior nas tardes globais, podemos dizer que ela praticamente foi reprisada na íntegra, já que chegamos a assistir mais de um capítulo inédito, condensado em um único dia dentro do Vale a Pena Ver de Novo. Por isso que eu sempre destaco nesse formato de vídeo, que aqui estamos fazendo um comparativo de quantidade de capítulos exibidos no horário do Vale a Pena Ver de Novo, sendo as mais longas como nesse vídeo, ou as mais curtas como no vídeo passado. Mas de fato, cada uma teve um motivo específico para receber diferentes tipos de cortes, ou até mesmo para ser exibida praticamente na íntegra. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual dessas novelas que apareceram no vídeo você assistiu dentro do Vale a Pena Ver de Novo. E pode deixar nos comentários também qual novela você queria que fosse reprisada. Mas se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Fui!